Se você está aprendendo inglês, já deve ter reparado que algumas vezes usamos expressões que só fazem sentido se analisadas em um contexto, não é mesmo? Entre elas estão os phrasal verbs, que são muito comuns no dia a dia do idioma. A estrutura gramatical dos phrasal verbs pode ser verbo mais advérbio ou verbo mais preposição. Confira os mais comuns e alguns exemplos. Break down He broke down after hearing the news. Break up They broke up after a five-year relationship. Calm down Hey, calm down, it's all right now. Come back Daniel came back to our house after work. Get away Kids, get away from the stove! Get up Samantha gets up late on weekends. Give up Okay, you're tired, but don't give up. Grow up Look at your son! He's growing up very fast. Hold on Hold on five minutes, please. I'll call you back. Look after I have to look after the children today. Look for Can you help me, please? I'm looking for a red dress. Pick up My father will pick me up at the university today. Work out Do you like to work out? Você já conhecia todos esses phrasal verbs? E a melhor maneira de conhecer cada um deles é praticando o idioma. Portanto, converse bastante em inglês. Take care and bye bye! E até a próxima E aí E aí E aí